Olá, estamos começando mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muitas informações dos mais diversos temas relacionados à saúde. Hoje estamos entrevistando a doutora Vivian Kiss, ela que é formada em medicina pela PUC de Campinas, residência médica pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, residência médica em Pneumologia Pediátrica pela Unicamp. Hoje ela atua em seu consultório de Pneumologia de Campinas, médica plantonista de pediatria no PS Unimed e no Hospital da PUC de Campinas, pediatra na Rede Pública de Saúde em Santa Bárbara do Oeste. Antes de começar, quero convidar você que está nos assistindo para inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. E mais uma vez eu peço a todos, os ouvintes, que façam a divulgação do programa. Todas essas gravações que a gente faz, Momento Saúde, é informação e orientação dos mais diversos temas. Então procurem sempre mandar para os seus grupos do WhatsApp, família, pessoal do trabalho. Quanto mais ser divulgado, muitas coisas nós podemos estar evitando em relação a algumas doenças. Às vezes alguns pontos pequenos, mas a informação ajuda as pessoas a sair de uma situação de risco maior. Doutora Vivian, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora, vamos falar hoje sobre um tema que, principalmente agora, começando o inverno, a gente tem os problemas de alergia respiratória, né? O que é alergia respiratória? Quando a gente fala em alergia, a gente tem um desequilíbrio, a gente tem uma resposta exagerada do nosso organismo a determinada substância, que a gente chama de aeroalérgeno. Então o nosso organismo, ele reage ao aeroalérgeno e ele provoca uma reação inflamatória. Então a base da alergia é um processo inflamatório. Se a gente pensar no nosso sistema imunológico como se fosse um exército, são as nossas células de defesa. Então a defesa do nosso organismo contra as substâncias externas. Então, tudo que o organismo identifica como não próprio, que não é dele, ele vai causar uma reação. E essa época do frio é o que também é uma das causas maiores ou não? Sim, a mudança de temperatura. Agora a gente tem o período de maior sazonalidade dos vírus, que provocam as infecções respiratórias. Então a infecção viral do trato respiratório, ela funciona como um mecanismo de inflamação. Então provoca alergia. Quais são as causas maiores da alergia a respiratórias? As maiores causas, a gente pode pensar na poeira doméstica, no tabagismo, nos vírus. São as maiores causas de alergia. E isso para as pessoas que já têm predisposição a serem alérgicas, que já herdam essa característica ou são influenciadas pelo meio, elas podem ter mais chances de desenvolver asma, rinite, as doenças respiratórias. E o tratamento para isso, doutora? Tem? Tem, tem tratamento. A gente pode começar com a prevenção e também tem o tratamento medicamentoso. Aí varia de acordo com a alergia que o paciente apresenta. A prevenção que a senhora fala, o que seria? Seriam as medidas que você tem que tomar em relação ao ambiente de dentro da casa? Como que é? Isso. A gente pode pensar, dividir os ambientes. Então no quarto que a criança fica, a gente costuma chamar de ambiente seguro. Então ali a gente tem que restringir a presença de animal. Se tiver algum animal na casa, a gente precisa deixar o ambiente o mais limpo possível. Então não usar produtos de limpeza que tenham muito perfume, que tenham muito aroma. Para o ambiente ficar sempre com um odor neutro. Deixar o ambiente arejado, livre de mofo, livre de poeira. Evitar bichinho de pelúcia, evitar estante, deixar o objeto exposto. Seja livro, brinquedo. Deixar o mais, assim, livre dessas coisas possível. Não ter tapete, não ter cortina, né? E o colchão tem que ser encapado com capa anti-mofo, anti-ácaro. O travesseiro também é encapado com capa anti-mofo, anti-ácaro. Trocar roupa de cama uma vez na semana. Lavar com água quente, se possível. Usar sabão, detergente, para a gente poder ter uma higiene adequada da roupa de cama. Na cozinha, evitar barata. Guardar bem os alimentos, manter a casa sempre dedetizada. Os animais, manter sempre higienizado também e afastado da criança. Se ela tiver alergia ao animal. Doutora, em relação à senhora que falou do tabagismo, eu vejo que muitas mães estão andando com os carrinhos do bebê pela rua com o cigarro na mão. Sim, infelizmente. Ou até levando a criança ao pediátrico. Vai estar fumando dentro do carro. Isso é muito prejudicial. Em relação às doenças da alergia respiratória e outros tipos de doenças que o tabagismo causa. Muito prejudicial. Não é só a fumaça do cigarro. Porque às vezes você confronta a mãe e ela diz, não, mas eu não fumo perto dele. Mas a carteirinha do nenê de vacina está cheirando o cigarro. A roupinha do nenê, a cobertinha dele. Então não é só a fumaça. Fica bolente tóxico. Na mão, no cabelo e na casa do fumante. Tem um estudo que eles viram, né, as crianças, filhos de pais tabagistas. Eles encontraram nicotina em 100% da mãozinha das crianças. Por mais que elas não estejam expostas à fumaça, elas estão expostas aos poluentes, sim. Porque fica, né, no ambiente, fica nos pais e é difícil você orientar. Eles não aceitam. A verdade é isso. Eles acham que estão certo é num fumo dentro de casa, né. Mas é que a senhora falou assim, a própria carteirinha de vacinação tem o cheiro de... Do cigarro. Do cigarro, né. Doutor, eu vejo muito hoje também em crianças, constantemente resfriada, gripada. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, ao antibiótico. Criança toma muito antibiótico, assim, em sequência. Isso é prejudicial para a criança. Tem que, assim, nos primeiros anos de vida, né, no primeiro ano de vida, é comum a criança ter de 10 a 12 infecções. Então, se você for ver, é uma infecção por mês. Se você pensar que um resfriado, a tosse pode durar até 3 semanas, então parece que a criança está sempre doente. A criança que não foi amamentada ou que entra na escolinha muito cedo, triplica o número de infecção. Então, é a criança que está sempre doente. A maioria das infecções são virais. E realmente tem um tempo para passar. Então, se a mãe procura assistência médica e o médico não é conhecido da criança, ele não está acostumado, ele não acompanha. E vê a criança com febre, não tem a oportunidade de reavaliá-la mais para frente, ele acaba entrando com antibiótico. Porque ele não vai ter aquele acompanhamento contínuo, né. Mas a maior parte das infecções são virais no primeiro ano de vida. E é frequente mesmo, é o que você falou, a gente acaba entrando com antibiótico porque não tem esse acompanhamento da criança. Ou porque ela procura diferentes profissionais, né. E a criança, às vezes, ela não tem essa proflaxia ambiental adequada. Às vezes, ela tem uma alergia de base respiratória que não foi diagnosticada. Então, ela vai estar sempre doente. Em relação à alergia que essas crianças têm, é feito alguns exames que sabe qual tipo de causador dessa alergia da criança? Sim, a gente consegue fazer. Mas nos muito pequenininhos, é mais pela história clínica mesmo. Então, a gente conversa com a mãe, investiga os dados do nascimento, se a criança já teve pneumonia, se não teve, se foi internada, se não foi, se foi prematura, foi amamentada, idade de início na escolinha. Então, a gente consegue, mais ou menos, pela história clínica, saber dar o diagnóstico para a criança. Os exames, eles são mais específicos quando a criança tem uma certa idade. Mais ou menos, a partir dos dois anos, três, alguns médicos até pedem o exame antes, né? Mas se ele vem negativo, ele não necessariamente significa que a criança não tenha alergia determinada, alérgica no pesquisado. Às vezes, ela não tem título de anticorpo suficiente para positivar, mas ela pode ter essa alergia. Então, a história, nos muito pequenininhos, é basicamente clínica. Doutora, em relação à alergia respiratória, tanto para criança ou adulta é a mesma coisa? Ou tem alguma diferença? A criança, ela tem as particularidades da via respiratória imatura, né? Então, os prematuros, a via, o pulmão, ele completa o desenvolvimento a partir da 34ª semana de gestação. Então, a criança prematura, de 30 semanas, 31, ela teve o desenvolvimento interrompido. Então, ela já vai ser mais suscetível a ter alergia respiratória. A criança que começa a crescer muito cedo ou que não foi amamentada, então ela vai ser mais suscetível. A via aérea da criança é diferente da via aérea do adulto. O nosso sistema imune também é diferente. Nos primeiros seis meses, toda a imunidade da criança, a maior parte dela, vem do leite materno. É o que ela adquiriu durante a gestação da mãe e o que ela adquire mamando, né? O alergamento materno. E o adulto, ele já tem o sistema imunológico maduro. A criança, não. A via aérea também. O calibre da via aérea da criança, ele é menor em relação ao calibre da via aérea do adulto. Então, uma doença inflamatória que inflama o brônquio, se a gente pensar que é o caninho que leva o ar para o pulmão, o adulto tem no maior calibre, vai precisar de uma inflamação muito exuberante para a gente conseguir ter sintoma exuberante. A criança, uma inflamação pequena, ela já dá muito sintoma, porque o calibre é menor. Então, o ar não passa. A criança tem mais falta de ar, ela fica mais cansada. Então, tem diferença, sim, de acordo com a idade. Em relação à amamentação, qual a orientação que é passado para as mães o tempo de amamentação? O Ministério da Saúde, ele preconiza até dois anos ou mais. Vai de acordo com cada mãe. Eu tenho mães que amamentam até mais de dois anos, desde que não interfira com a alimentação complementar, né? Que a criança não substitua o almoço, o jantar, pelo aleitamento. Mas é difícil, hoje em dia, a gente conseguir esse tempo prolongado. Porque as mães estão cada vez mais tendo que voltar mais cedo para o trabalho. Não tem com quem deixar a criança. Às vezes, trabalha muito longe do serviço. Então, não consegue, na hora do almoço, voltar a amamentar. Elas também não têm muita prática de ordenha. Então, não consegue deixar o leite estocado em casa. Às vezes, não tem nenhuma pessoa para olhar a criança. Precisa ir para a escolinha mesmo. Então, tem sido muito difícil. A média, hoje em dia, é baixa. Das mães que conseguem passar os seis meses. Passar os seis meses. Isso não é bom para a criança, porque o tempo de colocar uma criança numa escola, numa creche, seria o quê? Uns dois anos de idade também? É. Então, aí soma, né? Falta amamentação e creche ao mesmo tempo, né? Início precoce da escolinha. E aí, onde que os consultórios de pediatria? Bombando, né? Isso está acontecendo muito. E para a criança também é muito ruim. Porque se ela tem infecção de repetição, ela tem atraso no ganho ponderal, atraso no desenvolvimento. Uma criança que tem muito otite atrapalha a questão da fala, né? Porque ela está sempre com o ouvido inflamado, atrapalha na audição. Então, esse processo é todo atrasado. Doutora, eu gostaria que a senhora comentou uma situação aí, eu acho muito interessante. Infecção de repetição. Explica para as mães o que é uma infecção de repetição e o que pode causar numa criança. Nesse primeiro ano de vida, eles já são mais suscetíveis a ter infecção. Então, é 10 a 12 nesse primeiro ano de vida. Então, a infecção de repetição é aquela criança que está toda hora doente. Saiu de um resfriado, pegou uma virose, aí foi para uma otite, foi para uma pneumonia, né? Tem os casos específicos das crianças que são imunodeficientes. Elas têm um problema congênito do sistema imunológico que elas não conseguem se defender. Então, esse tipo de criança é diferente do que a gente está falando, das crianças da creche, que pegam infecção por estarem expostas. Então, a gente tem que individualizar. Então, quando as infecções, a gente sempre tem que afastar essas que têm a imunodeficiência primária, que é da criança, dessas que são expostas muito precocemente. Então, a infecção de repetição, no mesmo ano, mais de uma pneumonia, mais de uma otite, então, a criança que está sempre com alguma coisa. E a criança do antibiótico, que você falou, toda hora está trocando. Eu falo em relação ao antibiótico porque, assim, as mães hoje, rede pública de saúde, ela vai no PS, numa emergência, criança com febre, vai no PS, o profissional passa um antibiótico. E esse antibiótico, ela tem uma consulta com o pediátrico no meio da semana. Ela não terminou o tratamento com o clínico, o PS, e ela já parte com outro tipo de antibiótico, com a profissional, no caso, a pediatra. Ela para com um e começa com o outro. É uma mistura de antibiótico que a criança vai tomando. Isso, se no futuro não dá problema a essa criança, ela não fica, assim, imune, no caso, o antibiótico. Tem a resistência bacteriana, né? Então, quando a gente utiliza muito medicamento, a gente seleciona as bactérias. Então, uma criança que toda hora está trocando, está tomando, na hora que realmente ela precisar, ela não vai ter o antibiótico para tratar. Ah, então, cada vez mais ela vai ser resistente, né? Então, a gente vai precisar de antibióticos com mais largo espectro para poder pegar uma infecção comum. E o que acontece também? A escolinha, a maioria delas, não aceita a criança doente. E a mãe precisa trabalhar, ela não tem com quem deixar. Então, ela fica insistentemente procurando ajuda, né? Ai, não melhorou. Às vezes, é o curso da doença mesmo. Porque o resfriado, ele vai demorar uma semana para passar. E a gente precisa observar os sinais de gravidade. Se a criança está bem, está comendo, está brincando, está ativa, mas tem uma febre ou outra, nariz escorrendo, está com um pouquinho de tosse, dá para a gente observar em casa. Não tem sinal de gravidade. Só que para a escola, eles já não deixam entrar. Então, a mãe precisa que esse resfriado, ele se cure em um, dois dias, porque ela tem que deixar a criança na escolinha e precisa voltar a trabalhar. E é assim, e é muito difícil também de as mães entenderem o que é uma infecção viral, né? Então, mas você não vai fazer nada por ele? Não tem nada que corte? É o tempo mesmo, né? Não tem muito o que fazer. São mais medidas, né? De higiene do nariz, inalação e a prevenção mesmo. E existe também a medicação que as mães, assim, ah, minha filha está com febre, a vizinha deu tal medicação. Às vezes, sobrou da vizinha, vai dar para a criança, né? É alta medicação também em criança, para adultos já é complicado. Para criança, eu acho que até mais. Isso acontece muito também, né? Acontece. Já me pediram receita de antibiótico. Ah, eu fui numa farmácia, o farmacêutico me deu esse antibiótico, agora ele precisa da receita para ele poder dar baixa no sistema dele. É, doutora, infelizmente isso acontece. Eu já comentei com outros profissionais aqui, em relação a grandes redes, tem uma exigência de você pegar a receita, senão você não pega. Algumas farmácias de bairro você consegue pegar a medicação. O farmacêutico, eu acho que ele não é a pessoa mais indicada para dar um antibiótico para um adulto, para uma criança, o que quer que seja. Depois ele quer uma receita, né? E, infelizmente, acaba conseguindo ainda, né? O pior é isso, né? Em relação à alergia respiratória também, ele tem o asma, né? O que que é o asma? É uma doença inflamatória das vias aéreas, né? Ela comete principalmente os brônquios e é um processo inflamatório. Então, o brônquio, ele vai estar inflamado, o ar, ele não consegue passar. Aí, as crianças menorezinhas, elas não conseguem descrever muito bem. Mas as que já falam, que já entendem, elas reclamam de aperto em peito, elas reclamam de dor e você percebe também pela tosse, né? Não é só o chiado, a asma. Uma criança que tem tosse persistente, a gente precisa investigar, né? Então, pode ter o chiado no peito, que o médico, ele a escuta, né? Quando tá fazendo o exame físico e a própria mãe, às vezes, percebe. Fala, ai, doutora, meu filho parece que engoliu um gatinho. Porque, realmente, você ouve um ruído bem fininho, né? Quando a criança respira. E é o que traduz a dificuldade do ar de passar, né? Quando a gente tem esse ruído. Então, as mães, elas vêm contando pra gente que ou chia, ou tô tendo que ir muito no pronto-socorro. Ou a criança tem tosse sempre. Acorda de madrugada, tosse bastante. Acorda de manhã, tem muita tosse. Não consegue brincar. Quando chora, tosse. Quando ri muito, tosse. Quando se agita um pouquinho mais do que o normal, tosse. Então, mais ou menos, é isso que as mães vêm trazendo pra gente no consultório de queixa, quando a criança tem asma. Mas não são todas as mães que atentam às crianças o que acontece, né? Qual, assim, que seria uma orientação pras mães a perceber com mais rapidez pra não se agravar o problema da asma? A tosse. A tosse é uma coisa que incomoda a mãe. Então, o sintoma que ela vem mais queixando é da tosse. É o primeiro. É o primeiro sintoma. Porque a criança não dorme à noite. Então, ela até pode dormir, mas ela desperta tossindo. Tosse bastante durante a madrugada. Então, é um sono interrompido. E querendo ou não, a mãe acorda pra ver se tá tudo bem com a criança. Então, isso é uma coisa que atrapalha bastante a dinâmica familiar, né? Porque a família não dorme. Às vezes, a mãe chega e olha, eu não consigo dormir porque esse menino não para de tossir. E a criança que não dorme bem à noite é uma criança agitada durante o dia. Então, ela atrapalha a parte de alimentação, atrapalha na escola, atrapalha a parte de concentração da criança. Então, a tosse é o que mais incomoda a criança e as mães. A asma, assim, se não for bem cuidada, ela se agrava de uma forma ou não? Sim. Se a gente não faz tratamento de prevenção, a criança pode até ser internada. Por conta dos sintomas, né? De tosse, de obstrução do fluxo aéreo. E também, é como se fosse um machucado. Se toda hora a gente tira a casquinha, a cicatriz vai cada vez aumentando. E a pele, ela vai ficar toda enrugada, distorcida. É a mesma coisa que acontece com o brônquio. Ele é maleável, ele é composto por uma camada muscular, ele tem a mucosa. Então, se toda vez a gente tá inflamando esse epitélio, o brônquio, ele fica rígido. Ele perde a capacidade. Então, ele vai retraindo, ele vai tendo, vai ficando deformado. Então, uma asma mal cuidada na infância é um adulto com restrição pulmonar. É um adulto com problema respiratório. Pessoal, eu tenho que prestar muita atenção nisso. Você vê que os problemas que acontecem. Aí, depois o adulto tem algum problema, ele não sabe como foi cuidado na infância, né? Então, as pessoas teriam que ficar bem atentas a esse tipo de sintomas das crianças. Fazer um cuidado agora, preventivo, né? Pro futuro, você não sofrer mais, né? E a asma tem cura, então, doutora, no caso? A asma, ela é uma doença crônica. Então, ela não tem cura, ela tem manejo. As crianças, o que acontece? Por conta da anatomia, por conta dessas infecções que são comuns nos primeiros anos de vida, a gente fala que a sibilância é recorrente. Não chega a ter o diagnóstico da asma. O pulmão fica inflamado, a criança chia, tosse. Mas, à medida que ela vai crescendo, melhora o calibre da velha, melhora a imunidade. A criança, ela não tem mais sintoma. É muito comum isso de você ouvir, Ah, não, eu tive bronquite na infância, eu tive asma na infância, mas depois que eu cresci, não tive mais nada. Por conta dessas mudanças. Só que uma parcela dessas crianças que começam a chiar bem pequenininho, eles vão realmente ter asma no futuro. Mas a asma, ela é caracterizada pela intercrise. Então, a criança, o adulto, ele vai ter sintoma, mas tem um período que ele fica bem. Então, geralmente, no inverno é um horror, por conta da mudança de temperatura, das infecções virais. E depois, no verão, fica tudo bem, não tem mais crise. E passa por esse período assintomático mesmo. Então, ela é definida por isso. Ela tem os períodos de melhora e os períodos de piora. Doutora, agora eu vou falar sobre uma coisa que o pessoal tem um tabu em relação ao uso, né? A famosa bombinha. Sim. E não tem nada a ver, né? Isso é... Criou esse mito, né? Criou, né? Fala problema de coração, que ela causa problema de coração. Essa questão do problema do coração, as mães têm muito medo por conta do salbutamol, né? Que é o broncodilatador, que a gente usa nas crises. E realmente acelera. Só que hoje a gente tem medicações mais modernas. O fenoterol, que é o que faz na inalação, né? Que é disponível na maioria dos prontos-socorros. Ele acelera, ele dá taquicardia. Você percebe tremor em algumas crianças. O salbutamol, ele é uma medicação com menos efeito colateral em relação ao fenoterol da inalação. Então a gente já tem medicações mais seguras pra fazer o controle das crises. E a gente também pode fazer a profilaxia. Evitar que a criança fique doente. Com as bombinhas, né? Que eles chamam. O nome certo é inalador dosimetrado pressurizado. Só que ninguém fala isso. Se você pedisse na farmácia, capaz de te mandarem embora. Porque é um nome muito difícil. Mas é assim que são descritos nos artigos, né? Então a gente fala spray oral, pra tentar evitar um pouco esse estigma da bombinha. Porque tem mães que você fala que a criança vai precisar usar. Elas choram, elas ficam preocupadas. Porque realmente tem um estigma, né? E o uso da bombinha? Tem um, assim, um sistema que você tem que usar adequado. Sim. Em todas as idades, quando a gente usa... Eu até trouxe pra mostrar, porque só a gente falar, né? Em todas as idades, a gente precisa usar o espaçador. Que é esse dispositivo aqui. A única diferença é se a gente vai usar com a máscara ou sem a máscara direto na boca. Pra que ele serve? O espaçador, ele desacelera a velocidade da partícula que tá contida no spray. Então, ela fica depositada no espaçador e não fica depositada na boca. Ele desacelerando a velocidade, melhora a deposição pulmonar. Se a gente não usar o espaçador, só 10% vai pro nosso pulmão. Ele atinge, às vezes, aéreas o tanto que a gente precisa pra poder fazer efeito a medicação. Usando o espaçador, só 20%. A maioria fica perdida no espaçador, na boca. Então, a dose é baixa, né? A gente já usa micrograma. E ainda uma parcela fica toda depositada. A gente tem vários materiais pro espaçador. A gente tem o de metal, a gente tem o de plástico. E a higiene é feita com detergente neutro e esponjinha parte macia. O de metal não precisa deixar de molho o espaçador. Porque ele já tem uma camada eletrostática que não deixa a medicação ficar grudada. Pros espaçadores de plástico, a gente precisa desmontar. Todas as partes saem. Essa daqui, inclusive. E essa parte aqui, a gente deixa de molho num recipiente com detergente. E deixa secar naturalmente. Sem enxaguar, sem nada. Porque o detergente, ele vai formar uma película aqui. E vai impedir que a medicação fique grudada. Então, esse é o primeiro passo pra gente fazer a medicação de forma correta. A gente ter o dispositivo certo e aprender a usar. A máscara é uma outra coisa que, às vezes, as mães não se atentam. Porque ela precisa ficar certinha no rosto da criança. Ela não pode faltar, não pegar o nariz e nem ficar sobrando aqui embaixo. Ela tem que acoplar certinho na face da criança. E a mãe, ela precisa fazer uma leve pressãozinha aqui. Pra medicação, pra criança poder respirar dentro do dispositivo. Porque se a máscara fica solta, o ar, ele se perde. Ela vai precisar respirar. Então, pra fazer a medicação de forma correta, agita, acopla atrás do espaçador. Coloca na face da criança, segura, faz o jatinho. E ela vai respirar. De 10 a 20 segundos dentro do espaçador. É importante que a gente tire a chupeta da criança. Ela não pode estar dormindo. Porque senão, quando a gente dorme, a respiração não é tão profunda. O medicamento não é absorvido. Então, ela precisa estar acordada, sem chupeta. O ideal é que não esteja chorando. Mas a maioria das crianças, a hora que vê isso aqui... Chora. Chora muito. E quanto tempo fica fazendo isso, doutor? A gente, 10, 15 minutos, mais ou menos? Não, é rapidinho. Você fez o jato, ela vai respirar 10 segundos dentro do espaçador. Algumas crianças que sabem contar, você até pode contar no dedinho. E as crianças menorezinhas, a mão mesmo, com o tira, acabou. É muito mais rápido do que fazer. Segundos. Segundos. É muito mais rápido do que fazer a inalação. Quando a gente fala do spray, às vezes a mãe até faz a inalação com o nebulizador com o mesmo produto. A hora que você fala que vai passar a bombinha, não, mas eu acho perigoso. Mas a senhora já faz no inalador. Já tem a medicação lá. Já tem a medicação. Então, o que muda é a forma de administração. Em relação ao inalador, se você precisa que a criança receba a medicação, o espaçador é o método mais eficaz. E mais rápido também. Doutor, é muito mais prático do que a inalação. E a gente já encontra espaçadores com preço bem acessível nas farmácias. Eu sempre brinco com as mães. Falo, ó, faz pesquisa, hein? Vai, pesquisa em várias farmácias. Escolhe o que se adequa melhor. Leva a criança junto pra você poder testar a máscara no rostinho dela. Pra ver se acopla direitinho. As máscaras de silicone, como elas são maleáveis, às vezes se fica um pouquinho grande aqui embaixo, você consegue apertar aqui e colocar, e acoplar certinho no rostinho das crianças. Doutora, qual a média de preço disso daí? Olha, chega de 20 reais até 80. Porque as mães me contam onde elas compraram, quanto elas pagaram, pra gente poder saber mais ou menos, né? Mas chega de 20 reais a 80. Mas é muito mais prático do que a inalação compensa, né? Sim, mais rápido e vai, e se o seu objetivo é que a criança receba medicação inalatória, o espaçador é o que mais, o que melhora a deposição no pulmão em relação à nebulização. Na nebulização a gente não tem o dado de quanto que vai efetivamente pro pulmão, porque a gente não tem como saber, né? Tem muita perda pro ar, porque não fica certinho a máscara. A fumacinha da inalação, ela se perde. Hoje a maioria dos profissionais tá passando já esse sistema pras crianças ou não? Eu acho que sim, de os que tem conhecimento passam. Ainda os médicos mais antigos são um pouco resistentes, né? A passar o espaçador. Até porque você precisa ensinar a mãe a usar. Porque não adianta ela comprar e fazer de qualquer jeito. Então, às vezes é um pouco mais trabalhoso você ensinar a usar o espaçador. Porque a inalação, ela já até conhece, né? Já é o dispositivo conhecido deles, né? Doutora, em relação ao umidificador, é outra barreira. Tem uns que falam que é bom, outros falam que não. A senhora aconselha? Ó, se a gente pensar que o ácaro, que é o principal componente da poeira domiciliar, ele prolifera na umidade, eu acabo não recomendando o umidificador. Porque é difícil você saber quanto que tá a umidade relativa do ar. Porque você não mede, você liga lá e pronto, deixa funcionando. Então, às vezes, a gente corre o risco de aumentar demais a umidade do ambiente, proliferar ácaro e piorar a alergia respiratória da criança. Eu sempre recomendo a higiene do nariz com sorinho fisiológico e a própria inalação com soro fisiológico, pra gente poder umidificar a via aérea. Então, eu acho que é mais efetivo recomendar a higiene nasal e a inalação do que o umidificador. Até porque ele exige um certo cuidado, né? Você precisa higienizar bem o copinho, você precisa ver se o lugar que a água ficou parada, se não tá verdinho, se não tem bolor, se não tem mofo, porque se não aquilo vai ser uma fonte de fungo pro ambiente. O pessoal acha que tá fazendo bem, tá prejudicando mais ainda. Porque geralmente vai usar isso dentro de um quarto, tá fechado, né? E deixando a gente inteira ligada, né? Eu tenho esse problema. Por isso que eu tô também questionando. Não sabia essa informação. Isso é importante, porque acho que muita gente não sabia e acabou sabendo agora, né? Tem que ter uns cuidados diferentes. Doutora, também em relação à roupa das crianças, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que colocam a doença no corpinho da criança, né? Porque aquilo ali coloca aquelas roupinhas de pelúcia, né? Que chama, de lã, sabe? Então, aquilo ali, se ela tá um tempo guardada, daquilo ali, ela tá um criame, né? De bactéria, de ácaro, de tudo, né? Que pode causar a asma e a... Tanto também a asma, né? Ou senão a alergia respiratória. Sim, o que eu sempre oriento as mães é que criança, eles perdem, né? A roupa nunca fica guardada de uma estação pra outra. O adulto já tem esse problema, porque a gente, teoricamente, não é pra aumentar tanto de uma estação pra outra, né? Então, eu sempre oriento a higienizar antes de usar, né? Evitar produtos que deixem muito cheiro na roupa. E tem algumas máquinas que tem aquela função desodorizar ou sanitizar. Então, além de lavar, desodoriza, sanitiza e guarda em saquinho plástico pra poder evitar de pegar poeira. E pras crianças, realmente tentar usar tecidos que não são... que são antialérgicos, né? Evitar essas pelúcias, evitar a lã em contato direto com o corpo, tem muitas malhas de microfibra que elas são térmicas. Então, às vezes, colocar uma roupinha dessas antialérgicas, térmicas, evita de ter que usar muitos casacos, muita lã. A gente consegue segurar o calor do corpo sem precisar de uma coisa que é tão alergênica, né? Doutora, em relação à vacina pra alergia respiratória, tem que ser feito o exame pra detectar certinho qual é o causador disso pra tomar a vacina ou existe uma vacina que, no geral, ajude a resolver isso? Ó, as vacinas específicas, né, pras pessoas que são sensibilizadas, não é indicado em todos os casos. Tem que individualizar cada paciente, depende da alergia a que que o paciente tem, depende dos títulos de anticorpo. Então, cada avaliação é individualizada, não é indicada pra todo mundo. Agora, o que a gente pode fazer de vacina que previne a alergia respiratória? A vacina da gripe, por exemplo. Porque a gente fica protegido contra as formas mais graves de gripe. Então, a gente vai ficar protegido do nosso sistema, da nossa via aérea ficar inflamada, né? Porque se a gente tem inite, se a gente tem asma, a gente é predisposto a ter uma inflamação mais grave. E se a gente faz a vacina da gripe, a gente, de certa forma, tá protegido contra as cepas mais graves. Não é contra todos os tipos de vírus. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas eu tomei a vacina da gripe, não adiantou nada? Eu fiquei doente do mesmo jeito? Não, não são todos. São os mais graves. Os que internam, os que têm risco de ter pneumonia grave, né? Por vírus. Os que têm risco de precisar de ventilação mecânica. Então, contra as formas mais graves, a gente tá protegido. Doutora, em relação à vacina, a senhora sendo pediatra também, as mães hoje estão vacinando as crianças, tudo certinho, mantendo a sua carteirinha em dia. A senhora pega alguma falha na vacinação das crianças? Às vezes tem, mas não por culpa da mãe, mas porque não veio, o Ministério da Saúde não liberou a vacina, não tá em falta. Então, os atrasos que eu tenho visto, não é porque a mãe foi negligente, né? Porque realmente não tinha vacina. Entendi. Doutora, eu gostaria de que a senhora fizesse, conversasse com as mães, uma orientação, como pediátrica a senhora é, pneuma também, umas dicas pra proteger a criança de toda essa situação que falamos agora. Eu acho que a primeira dica é investir no aleitamento materno. É muito difícil, né? As pessoas pensam que é uma coisa fácil, que é trivial, ah, já sai da maternidade sabendo, é uma coisa que envolve disciplina, porque você vai ter que aprender com o nenê, você vai ter que aprender a técnica correta de amamentação. Então, insistam, não parem na primeira dificuldade. Eu acho que esse é o principal. Invistam no aleitamento. A outra coisa é tentar parar o tabagismo, porque é bem definido isso já. A mãe que fuma antes da gestação, durante, com o filho já nascido, tem maior risco mesmo de ter a legia respiratória. Então, a gente consegue tirar esse fator de risco da criança. Porque o fator genético, a gente não tem muito como mexer, né? Não tem muito o que fazer por enquanto. Mas esses fatores ambientais a gente consegue, né? O quarto da criança, evitar o máximo de coisa. Então, não usar protetor de berço, não colocar pelúcia, evitar estante, evitar os expostos, pra gente não ter acúmulo de poeira. Evitar tapete, evitar cortina, usar capa antiácaro, antimofo no colchão, no travesseiro, trocar a roupa de cama semanalmente. Se você percebe que o quarto tem muita umidade, tentar trocar, tentar mudar a criança de quarto, não deixar o bercinho ou a caminha da criança encostada na parede, pra não ficar muito gelado, e também não ter o risco de ter umidade. Evitar o umidificador por longos períodos, porque as mães elas ficam inseguras, né? Ah, mas tá muito seco, o que eu faço? Então, é sempre, as mães que querem muito utilizar, eu falo, olha, deixa ligado meia hora, uma hora no máximo, e pronto. A higiene do nariz, a inalação com soro, isso ajuda muito. Tentar segurar um pouco o início da creche, se não precisa voltar a trabalhar, se tem com quem deixar a criança, sempre prefira retardar, né? O início da escolinha. E outra coisa também é evitar aglomeração, principalmente com o recém-nascido, com criança até seis meses. Mercado, shopping, igreja, evite de levar a criança, porque são fontes de contaminação, né? Às vezes a criança não vai na escolinha, mas ela é acida em churrasco, ela é acida no shopping, é acida no mercado, então evite, a criança precisa ficar mais resguardada. Também para as visitas, né? Evitar contatos doentes, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento de que ela vai doente perto de um recém-nascido, ela vai passar gripe para ele, ela vai passar alguma coisa. Então evita visitar, e evita receber visita de gente que não está bem. Muito boa informação. Doutora Vila, eu quero agradecer a senhora pela presença no Momento Saúde, eu acredito que essas informações vão ajudar muita gente, né? É que nem eu peço para as pessoas, assim, use o WhatsApp, a hora que receber a gravação do programa, passe para a maioria das pessoas que puderem, porque é uma forma de você passar orientação, prevenção, né? Às vezes coisas básicas que a mãe não tem acesso, a doutora passou aqui. Então eu quero agradecer a presença da senhora e seja bem-vinda no Momento Saúde. Muito obrigada, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias.